Mas é hora da superação. Tenta dali! Zalta o goleiro e faz a defesa. Escanteio. Chance de passar a frente no placar, tá tudo igual. Rouba a bola na boa, na moral, na defesa. De Vrij. Boa roubada, retoma no campo de ataque. Luc de Jong. Joga simples e tira dali. Bola enfiada, tem chance. Arbitragem para o lance, impedimento claro, Caioba. Tinha que ter soltado a bola antes, Guga. Era lance pra levar perigo. Toque pro Weghorst. Eles recuperam a bola na defesa, na moral. Vão descendo. Chance de contra-ataque. Gakpo. O tempo não para, Cazuza dá valendo. Tem espaço, pode descer. De pertinho, o goleiro pega, defende, salva, faz milagre. Milagre. Faltando o ponto pro final, esse seria o gol da derrota. Afasta, arrepia o escanteio. De Jong. Minutos finais, eles vão descendo pro ataque pra tentar a vitória no finalzinho. Se atrapalha, dá a bola de graça. Neymar, com liberdade, aberto, jogando pela ponta, do jeito que ele gosta. Gol! Ele tá voando o segundo no jogo. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E o cabeceio foi muito bem executado. Uma testada firme pro gol. Termina o jogo. Deu Brasil. Vitória da seleção brasileira, Caioba. Foi aquele típico jogo decidido no detalhe. Guga, isso aparece nesse placar apertado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.